MÚSICA 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 Fala galera dos games, FIPLEARAMAS ARCAIDO JOGOS ANTIGOS Beleza galera? Bom galera, esse aqui é um kit S1 Que vende em vários lugares Vários sites aí, que a galera tá comprando mas muita gente tem dúvida aí né, como que funciona esse kit como montar então vamos fazer esse vídeo aí pra esclarecer aí a dúvida aí de quem que ainda tá confuso e o kit é composto assim galera, ó o manchizão ele vem com esse chicotezinho aqui ó com o encaixe aqui do que é padrão do joystick japonês né você vai encaixar assim o preto é o neutro e os outros fios são pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro né, esquerda e direito e aqui na ponta, pra quem vai soldar na placa quem vai hackear alguma placa aí de play 2 vai soldar no controle mas pra quem não vai utilizar uma placa aí de controle vai utilizar essa placa que veio aqui né, a zero delay fica a zero delay que veio no kit como que você vai fazer como que você vai fazer e aí galera, vai pegar essa parte aqui e encaixar aqui ó não tem como errar porque tem aqui ó dois espacinhos aqui você vai encaixar essa entrada aqui e aí e aí Esse aqui é o cabo USB, você vai encaixar aqui. Esse aqui, galera, é a parte dos botões. Você vai pegar cada um desses. Essa parte aqui é da placa e essa aqui é do micro. Se você quiser, se você tiver botões no estilo americano, aí você é só trocar esse terminal bastão aqui e botar o padrão americano. Vamos lá, encaixou. Aí você vai pegar todos um por um. Vamos fazer esse mesmo procedimento, encaixando até o final e aqui na outra ponta os botões. Isso aí, galera. Não tem mistério. Se você quiser botar... Aí se você quiser botar o botão de turbo aqui, alto, turbo, mod, que é o home, aí fica a critério de cada um. Mas aí é o básico aqui. Só estique, encaixou o cabo flat aqui branco. Se for soldar alguma placa, fazer hackear alguma placa, usa esse aqui. Aqui o USB e o botãozinho que você vai utilizar. Depois é só montar em cima de uma caixa de madeira ou plástico, que você achar melhor. E montar seu controle arcade aí com o seu kit. É isso aí, galera. Foi mais um vídeo aí. Fliperama 78. Para os amigos aí que curtem fliperamas, arcades, jogos antigos. Tamo junto. E um abraço a todos e valeu. Agora vou jogar um pouquinho de fliperama. arroz. Tchau! Fins aqui! Tchau. Tchau, tchau.